Vai ser dado a largada, todos os detalhes, vamos lá! É dado a largada, largou bem demais o Léo, pula na frente, traz com ele o Felipe, na terceira posição o Rafa Chaves, o quarto ao Van Dijk, deixa pra frear pra lá do Deus me livre, vem por fora, vem bem demais ali, o Van Dijk pra buscar a segunda posição! Van Dijk agora o segundo, o Felipe é terceiro, mas o Felipe é guerreiro, ele é trabalhador, ele não desiste, vai tentando pegar o vácuo, vai por dentro, vai por fora, joga o carro por fora, se segura bem ali o Van Dijk na segunda posição, o Felipe é o terceiro, rodou, rodou no lugar perigoso, vai afastando ali, problemas, problemas da largada, os carros vão desviando, a sorte de que ninguém bateu ali, trava tudo o Michel Monteiro, Rafael Chaves fica de lado, traz o carro aí, a briga pela nona posição, Rafael Chaves, Ricardo, olha o toque, olha o toque, foi lá fora, segurou no braço, teve o toque com o Fayogué, o Fayogué, o Fayogué deu um totózinho ali, o Ricardo foi embora, Petineiro é o décimo terceiro, o Wesley Moreno vem na décima quarta posição, o Ricardo caiu pra décima quinta posição, o Michel Monteiro é o décimo sexto, já já o décimo sétimo, Thiago Luz, agora o décimo oitavo tá na última posição, o oitavo é o Felipe, teve o toque, o Felipe pra fazer a ultrapassagem! Teve o toque, o carro deu uma rodadinha, já meteu o carro por dentro e foi embora! Dalabona, agora a vez do Dalabona aqui, já mete o carro por dentro, lado a lado ele, Pedro, lado a lado pra fazer a ultrapassagem! É o Vitor pra cima do Omule, ele abriu a asa, vai por dentro ou vai por fora? Já meteu o carro por dentro, lado a lado pra fazer a ultrapassagem! Cara, vamos fazer uma corrida particular, somente dos dois, que eles já abriram quase... Olha só, olha só, olha o Felipe, olha o Felipe, já coloca por fora, lado a lado, Felipe, vai trazendo por fora pra brecar pra lado, Deus me livre! Fica lado a lado, agora ele fica por dentro, traz o carro, os dois vão andando lado a lado, se respeitando o cadarro na sua linha! E o Nando Carmers disse, sai, sai, sai pra lá, seu vale acabado! Vai chegando, vai se aproximando, vai por dentro ou vai por fora? Jogou o carro por dentro, lado a lado, se segura o Léo! O Van Dyke não desiste, ele é guerreiro! Ele é trabalhador, ele bota pressão! O Léo se segura na primeira posição, mas tá difícil, hein? O Van Dyke tá voando, tá babando! Já vai colocar por dentro, se segura o Léo, fecha as portas mais uma vez! Agora vai ser difícil, a gente vem no on-board, pegou o vácuo, vai por dentro, vai por fora, jogou o carro por fora, vem o Van Dyke! Lado a lado, os dois pilotos, o Léo deixa pra frear pra lado, Deus me livre! O Van Dyke também, lado a lado, os dois pilotos, o Van Dyke por dentro, o Léo por fora! Pra se manter na primeira posição, mas o Van Dyke tá construindo essa ultrapassagem! Olha o Romulo, olha o Romulo Jr, Romulo Jr, o Vitor Salviano, o Vitor Salviano, o Vitor Salviano pra fazer a ultrapassagem! O Vitor Salviano agora! Terceira posição pra ele! E os dois primeiros foram pros boxe! Boxe, 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 ui! Os dois entraram junto pro boxe, eu acho que até que pode ter sido uma estratégia do Van Dyke esperar a entrada do Léo pra entrar junto e brigar na pista! Vamos brigar na pista, vamos ver aí! Nando Cammers também veio pros boxe! Diego Alves não veio pros boxe não! Vamos dar uma olhadinha porque agora, Vitor é o primeiro, Romulo é o segundo, Vini Bianquinho é o terceiro, Dalabona é o quarto! O Wesley Moreno é o sexto colocado, ele não parou! Dez voltas! O Vini já coloca de lado pra fazer a ultrapassagem! Linda! Manobra de Vini Bianquinho! Na freada ele foi, colocou pressão, vem o Léo agora por fora pra fazer a ultrapassagem! O Van Dyke vai tentar por fora, o Diego trava, o Van Dyke agora joga o carro pra ser por dentro, vai colocando o carro por dentro, vem o Van Dyke, vem o Van Dyke! Pra fazer a ultrapassagem o Diego vai pros boxe! O Felipe vai com tudo pra cima, abriu demais e fez a ultrapassagem! No detalhe! Ih, a gente acompanhou de calarote, amigo! Hum, ela deu uma espalhada agora no Romulo! Agora é a hora do Vini Bianquinho! Se o Vini errou e o Romulo aproveitou, agora é a hora do Vini aproveitar! Já coloca de lado, vem por fora! Vini, Romulo, Romulo, Vini, o Vini, vem por fora, o Romulo fechou as portas e disse aqui não! O Vini não desiste, ele é guerreiro! Ele é trabalhador, vai lá fora demais! Agora o Vini aproveitou! Agora sim, o Vini foi pra cima e assumiu a quarta posição! O Romulo vem junto, vem pegando o vácuo, vai por dentro, vai por fora! Jogou o carro por dentro, deixou pra frear pra lado, Deus me livre! Vini, Romulo, Romulo, Nando, Cammers, os três estão andando juntinho, vem junto também o Felipe! Olha só, pegou o vácuo, lado a lado, vai por dentro, vai por fora, já meteu o carro por fora! Vem pra fazer a ultrapassagem, lado a lado, Tri, o Adinatela, Romulo volta pra quarta posição! Vini ficou por fora, o Nando, Cammers, agora tenta, vai por fora também, o Felipe aproveita, Tri, o Adinatela, vem Felipe! Vem Nando, Cammers, vem Vini, Felipe por dentro! O Nando ficou no meio, o Felipe, por fora o Vini, por fora o Vini! E o Rodolfo, Felipe, Rodolfo, Felipe! E o Nando, Cammers, assume a quinta posição! E o Van Dijk assumiu, hein? Pegou a frente, o Van Dijk assumiu! Van Dijk já assume a primeira posição, o Leo pega o vácuo, agora é a hora do Leo! Jogou o carro por fora, o Van Dijk ficou por dentro, o Leo tenta voltar pra primeira posição! O Van Dijk agora é o primeiro, o Van Dijk é o primeiro colocado! Vem Leo, vem Van Dijk, vem Leo, vem Van Dijk, o Van Dijk vai se segurando, o Leo pega o vácuo, tá imputido! O Leo jogou por dentro, o Leo jogou por dentro, lado a lado os pilotos, vem Leo pra fazer a ultrapassagem! Os carros deu uma engatada ali, ó, se segurou na primeira posição! Vai por dentro ou vai por fora, Van Dijk? Vai por dentro ou vai por fora? Jogou o carro por fora, lado a lado os dois pilotos! O Leo fecha as portas, o Van Dijk não desiste, ele é guerreiro! Ele é trabalhador e vem pra fazer a ultrapassagem! Olha o Leo aí, vai pegando o vácuo de novo! Lá dá nas duas pilotas, agora o Van Dijk fechou tudo por dentro! Não deixou espaço! Van Dijk por dentro, Leo por fora, os dois aceleram, vamos ver quem vai sair na frente! Leo, Van Dijk, Van Dijk, Leo, Leo, Van Dijk, Van Dijk, Leo, Leo, Van Dijk! Van Dijk pra subir de vez na primeira posição! Quando mostra de frente, parece que é um carro só! Ele pegou o vácuo, vai por dentro ou vai por fora, jogou por fora, olha só a câmera do helicóptero! Olha que câmera bonita! Eles vêm coladinho, vêm coladinho o Leo! O Van Dijk vai fechando as portas! O Leo, o Leo, o Van Dijk, o Van Dijk, o Leo! O Leo o quê? O Van Dijk continua na primeira posição! Volta 21, são 32 voltas no total! O Leo agora, 1.4! 1.3, 1.4, acabou errando, tava coladinho, mas é difícil andar tanto tempo junto, hein? 1.3, descolou, mas também não deixou ele embora, assim, né? Bota a pressão pra cima do Diego! É a disputa valendo a oitava posição! Olha só como ele vem de um lado! Vai do outro! Agora vem por fora de novo, o Diego fica por dentro, deixa pra fechar muito! Pra lá do Deus me livre, muito! Pra lá do Deus me livre! Aí o Jajá agradece! Pra fazer a ultrapassagem, o Jajá agora pula pra entrar na posição! Se segura o Romulo! Vamos ver agora na saída, na saída da reta! Saiu bem demais o Dalabona! Pode ser agora! Pode ser agora! Já pegou o vácuo! Vai por dentro ou vai por fora? Vai por dentro ou vai por fora? Meteu o carro por dentro, lado a lado da Labona! Pra fazer a ultrapassagem! Na ponta dos dedos! Vem toda arrepiada ali pra vencer pela primeira vez na reality! Pra bater no pinto e falar eu sou bom, caceta! Pode me chamar pro Profession que eu vou com tudo! Jajá tá fora da prova! Jajá fora da prova! Vem com tudo! Vanda aqui pra você! O tema da vitória! Vanda aqui, Vanda aqui, Vanda aqui! Pra vencer o grande prêmio do Marém! Vanda aqui, Manoel, vencer e convencer aqui na real XP! Que estreia, Rui! Sensacional o que esse garoto fez! Espetacular! Ah, então é por isso! Tinha lá a punição! Olha aí! Vai comemorar o Vanda aqui! Comemora, Vanda aqui, que a vitória é tua! No pódio do Mundial Professional aqui na real XP! Categoria F2 Draco! É, o Vanda aqui chegou! Estreou e ganhou! É, grave essa cena aí, hein! Tchau, tchau, tchau!